Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar Me afogando no álcool, o som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar, mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato, coração em pedaço Compreenda por favor, o meu amor me deixou Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Me afogando no álcool, o som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar, mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato, coração em pedaço Compreenda por favor, o meu amor me deixou Me afogando no álcool, o som do carro no talo Me afogando no álcool, o som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar, mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato, coração em pedaço Compreenda por favor, o meu amor me deixou